oi 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 gente bora caminhar meu povo não deu para fazer caminhada eu não gravei na verdade fiz 30 minutos de manhã e agora já está com 20 estou voltando para casa cansado toda descabelada mas graças a Deus mais um dia de trabalho concluído fica meus amores passando só para avisar mesmo está tudo bem comigo já estou gravando a tarde aí gente vou ver o tipo de exercício que eu vou estar fazendo hoje para mostrar para vocês mas aí daqui a pouco vocês já vão ver tá alimentação como eu falei para vocês por enquanto eu não vou mostrar pode esperar fazer uma compra boa aqui na casa primeiro boa sim gente duas coisas que eu compro normal para casa não vou comprar nada não vou comprar nada caro para gravar aqui não viu vou comprar o básico porque não adianta comprar nada caro emagrecer e depois eu não vou não puder manter tá bom a gente hoje não vai dar para mim gravar os vídeos de exercício porque tá aqui gente eu cheguei do trabalho e já vim lavar roupa hoje não deu para mim fazer tá bom até porque é a gente que é dona de casa não tem tempo para muita coisa tá Oi gente eu tinha falar para vocês meus amores que eu ia gravar um vídeo exercício mas não deu porque eu cheguei em casa fui fazer o que lavar roupa como vocês viram aí falei fui organizar isso aqui ó eu não comprei a árvore esse ano não deu para mim comprar árvore então eu peguei só esse pisca-pisca e coloquei aí tá também tive que chegar hoje a gente mexer na minhas plantas na terra tinha umas que eu tinha que plantar então hoje não deu para gravar exercício tá já fiz exercício gente lavar roupa também exercício né então meus amores lembrando também fiz caminhada na parte da manhã 30 minutos de manhã e 30 tarde e agora tarde então para mim já deu muito bem tá aí amanhã eu volto com os exercícios ok peguei gente eu tinha essa plantinha aqui que eu tinha que plantar ela no vasinho aí já plantei ela aqui ó aí falta eu comprar só aquelas terra preta para me jogar por cima para porque essa aqui é só esterco mesmo aí vou comprar aquela terra preta para mim colocar aqui aí teve essa outra aqui gente aqui é 11 horas essa aqui tem a florzinha branca e aquela outra lá ela tem a florzinha laranja aí eu tive que plantar elas hoje mexer com a e mexer com a terra de outras gente tem ali para frente ó aqui é tudo planta ainda não mostrei direitinho para vocês porque é tudo como é que se fala muda então ela não cresceu ainda não é é é muda assim né que nenhuma planta fala né mas porque ainda é tudo pequenininha quando ela estiver tudo bonita grande aí eu mostro um vídeo só de as minhas plantas para vocês tá então tive que mexer com a terra dessas aqui ó daquela ali eu também mexi então aqui minhas plantinhas olha que lindinha tem essa aqui é a flor que linda gente ó ó essa aqui e olha isso que lindo que lindo tem essa aqui que eu ainda não mostrei para vocês aquela ali ó ela é da florzinha branca eu esqueci que qual que é essa flor gente ela já deu florzinha que eu ouvi você quer eu que peço para o povo gente eu vejo eu peço o povo me dá eu não lembro a cor dessa aqui se não me engano acho que é laranja também oi gente tudo bem meus amores é com gente como vocês estão vendo eu tô aqui com a mesma roupa que eu cheguei do serviço é eu fiz a caminhada na parte da da manhã e de tarde só cheguei gente eu já fiz algumas coisas porque eu quando eu chego em casa igual para mim que trabalho fora eu chego não para então hoje eu tinha falado aí no vídeo anterior eu tinha falado para vocês que ia gravar exercício mas hoje eu tive que lavar roupa lavei roupa é cuidei das plantas que tinha duas plantinhas que tava na água aqui que eu ganhei da vizinha aí tá na água que era para mim plantar no vazio aí eu hoje eu cheguei disposta para mexer com faz planta e lavar roupa e não deu para mim gravar o vídeo dos exercícios tá bom mas eu vou falar um pouquinho aqui de como que tá o meu meu jejum que na verdade eu também tô fazendo jejum é e é o meu desafio tá é como eu não sei se muita das pessoas viram mas tem a a as regras do do desafio lá no um dos últimos quase não sei qual que vídeo é tá antes do primeiro dia do desafio lá tem eu expliquei tudo certinho as coisas que a gente tem que comer e e que não pode comer né tipo o carboidrato tirar o arroz tirar macarrão e eu nesses dias eu tirei entendeu tirei não tô comendo porque tem desafio que fala para a gente diminuir entendeu quem não tiver conseguindo tirar completamente é só diminuir gente mas por enquanto eu tô bem tá não tô não tô passando mal eu tô super de boa em respeito ao desafio não tô tomando refrigerante não tô tomando cerveja não tô parei para quem gosta de tomar passeio final de semana sem tomar minha cervejinha gente mas foi de boa foi muito de boa porque eu fiquei cuidando da casa então foi logo o tempo passou e de segunda pra de ontem pra cá ainda não trisquei nada de cerveja na minha boca então até porque quem sabe eu tô meio cansada pra caramba eu tô um pouco resfriada não sei se é mudança de tempo esse negócio de chove chove para chove para eu acabei me resfriando de novo mas fora isso o jejum está hoje tô fazendo o jejum um jejum de 16 por 8 daqui a pouco vou começar um para mim ser amanhã tá bom vou fazer minha alimentação ainda hoje mas tá tá tudo certo tá lembrando gente se não tiver conseguindo não vai fazer nada além do que você consegue fazer eu consigo fazer as 16 horas de boa tá bom porque eu começo aqui para a noite eu passo conta a noite né que a gente tem nesse período a gente conta a noite toda e o resto e um pouco do outro dia então esse esse para mim tá sendo muito bom porque ela é a gente ficar sem comer tá sendo a gente fica um período que e não como né que a gente só dorme então tá ajudando aqui a queimar gordurinhas tá e o aplicativo é muito bom porque lá ensina muita coisa para a gente então tá ó desculpa cara gente eu tô muito 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 cansada preciso de férias tô precisando de férias um pouco mas fora isso gente já emagreci vou falar assim para vocês emagreci muito muito pelo pouco tempo que eu comecei o pouco tempo que eu comecei e tipo assim a comida então eu falo para vocês a comida aqui em casa é muito simples eu não não e não é sempre que eu tenho é legumes eu não é sempre eu tenho é salada às vezes tem uma coisa às vezes não tem outra para falar para vocês agora finalzinho de mês eu vou fazer compra mas eu não vou comprar não vou comprar tudo caro vou comprar granola vou comprar tudo não não vou vou comprar o básico que eu sempre comprei aqui na minha casa eu quero emagrecer comendo as coisas simples e as coisas que eu consigo comprar porque não adianta eu comprar granola não adianta nem emagrece também né que a maioria dessas coisas já sabe né comprar tudo light depois pronto emagreci e cheguei no meu peso lá na frente eu não poder comprar de novo entendeu então já já sou bem já sou bem realista para vocês eu não não é vou comprar nada assim não vou comprar meu básico aqui mesmo as coisas normal para a criança e para o marido e algumas coisas diferentes para mim vou continuar pego e caçar algumas coisas integral que eu vejo que vejo que funciona igual sempre comi integral até gosto quero comer com mais na frente depois que eu sair desse desafio quero comprar arroz integral é para para mim substituir o arroz normal entendeu em vez do meu branco mas na frente eu comeu depois que terminar o desafio é claro ao invés de eu comer o branco eu comeu integral isso eu vou comprar para mim porque também é um não é muito caro né comprar mais legumes então vai ser essas coisas pão integral mas agora que é um um monte de frescuragem eu não vou comprar não tá avisando mesmo nessas coisas eu não compro mas por quê até porque porque tá funcionando eu comendo basicão gente não vou mentir para vocês nesses dias que eu tô fazendo minha marmita o que tá mais tá tendo aqui em casa é alface cenoura essas coisas ovo é o que tá sendo minha marmita entendeu não tô extrapolando ou comendo muito mas é o que tá sendo cenoura alface ovo cenoura alface um bife é o basicão entendeu então tá funcionando eu tô vendo que tá dando resultado então não vou me enlouquecer entendeu mas graças a deus foi mais sendo muito muito mesmo tá bom gente o que importa é isso emagrecer né é que eu ia falar na quinta se não me engano eu comecei o desafio na quinta-feira então quinta-feira é o vídeo vai ter o vídeo do antes e do depois que eu tô pensando fazer assim vou gravar meu vídeo normal tipo a rotina tipo exercício e caminhada que eu faço e vou também tá colocando lá o antes o vídeo de antes com peso que eu comecei e o atual que é o de hoje que tá ótimo tá ótimo se eu continuar assim eu vou não chegar meu objetivo até dezembro mas logo logo chegarei e o outro vídeo até o final do exercício eu quero fazer normal também rotina o vídeo o vídeo do peso anterior o desse o outro para vocês ter uma comparação melhor do quanto eu emagreci tá bom então é isso meus amores eu só tô passando aqui para explicar algumas coisinhas para vocês a gente outra coisa não adianta ir nos comentários é falar coisa para mim tipo para mim tipo forma tipo para mim fazer é é como é que se diz é desistir das coisas sabe com comentário negativo que eu apago muito eu pago porque ele quer comentário negativo aí eu vou lá e exclui então não faz isso tá bom é porque se às vezes é igual teve muita gente que falou muita não teve uma pessoa tem uma pessoa fala que acho que vi algum link meu me chamou lá no direct do instagram eu nem tipo assim tava lá para mim aceitar a conversa da pessoa mas eu só visualizei a mensagem apaguei a mensagem bloqueia a pessoa então se ela tem se a pessoa aparecer aqui eu lembro o nome que eu marquei eu não vou falar e vou bloquear ela aqui também que eu não sou obrigada a ficar levando desaforo para casa se tal se tipo assim não tá gostando do meu vídeo minha gente é só não assistir eu sou bem direta eu sou bem direto eu sou simples fala que eu não sei gravar fala que está falando da minha alimentação que eu não como direito que isso e aquilo então se não tá gostando do meu vídeo vai procurar alguém que sabe gravar vai procurar alguém que tem dinheiro para comprar entendeu então eu só peço isso não quer me assistir ou então me segue não tá gostando gente é só tirar a inscrição e parar de assistir meus vídeos não sou obrigada a ficar é como é que se diz é aturando desaforo de mal amada que eu nem conheço não entendeu até me desculpa falar assim mas eu vou continuar assim não vou desistir das minhas coisas não tô emagrecendo do meu jeito tá bom demais tá bom demais não tô nem aí com a alimentação que a pessoa queria que eu fizesse então eu vou continuar desse jeito tá bom eu nem ia falar gente eu nem ia falar até porque minha irmã a crise a crise oliveira ela sofre muito disso dessas coisas eu falo quando eu dou muito conselho para ela que ela vai gostar às vezes ela desiste aí eu falo para para ela não desistir para dos outros então eu mesmo vou falar para mim não vou desistir por causa de ninguém ninguém pode encher aí ó pode encher encher de comentário aí negativo pode encher lá no instagram lá de comentário negativo me chamar do que for só vou deletar e apagar a mensagem e como é que a pessoa só isso não vou ter trabalho nenhum tá bom então é isso gente desculpa desabafo mas às vezes a gente é preciso desabafar também tá bom gente eu só vim explicar para vocês a real situação da minha alimentação do que eu não vou comprar nada demais e falar só um pouquinho sobre o desafio como que eu estou o que que tá acontecendo comigo durante esse processo tá bom então é isso meus amores ó beijo no coração de vocês deixe o joinha para cléu tchau tchau e até amanhã se Deus quiser E aí E aí E aí E aí